Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo Vou mostrar pra vocês aqui a nova localização do carro abandonado, beleza? É um Plymouth Barracuda, tá? É um carro repetido, é, mas tem uma nova localização dele aí, beleza? Então se você quer ficar por dentro de Need for Speed Payback, não perder nenhum carro abandonado Agora recentemente vai ter uma atualização aí, em breve vou estar falando sobre a atualização O que veio, o que não veio, o que vai vir, o que não vai vir, beleza? Inclusive vai vir novos carros abandonados também, então já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Temos vídeos aqui diariamente de Need for Speed Payback, beleza? Vídeo de montagem, de glitch, tutoriais e de entre outras coisas, beleza, mano? Estamos chegando próximo já ao local, tá? Chegando lá eu mostro pra vocês exatamente aonde ele vai estar E um ponto de referência, tipo, o mais próximo pra você fazer viagem rápida Aqui eu não coloquei o mais próximo, eu acho que não coloquei o mais próximo Mas acho que tem, ou não, não lembro agora se eu coloquei um Se eu fiz a viagem rápida no ponto mais próximo ou não Mas ele tá aqui, ó Plymouth Baracuda, beleza? Vou mostrar pra vocês a localização dele no mapa, ó No canto direito superior, ó Canto direito superior, beleza? Dá um zoom pra vocês verem aqui, certo? O ponto de referência pra você fazer viagem rápida, eu fiz nesse posto Mas tem essa loja de peças, tá? Aqui E tem esse outro posto aqui embaixo Se caso você não tiver esse posto aqui em cima, nem a loja de peças No mais é só esses dois pontos mesmo, beleza? O tempo dele, peraí O tempo dele desaparecerá aí 161 horas e 16 minutos E depois que acabar esse tempo ele some e já era Beleza, mano? Então aqui é só pegar o carro da fuga Em breve também trarei pra vocês aí o videozinho aí Dando fuga com esse carro Vamos ver qual a modalidade dele A modalidade dele é fuga Então é isso aí, mano O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se caso não for inscrito Deixe seu like E eu vou nessa um abraço Valeu E fui!